Eles são vistos com curiosidade e muita desconfiança, mas nos palcos brasileiros já se tornaram grandes estrelas e encantam plateias de todos os tipos. São os travestis brasileiros que já conquistaram fama internacional. Ela traz no rosto o encanto de uma princesa de conto de fadas e já foi apontada como símbolo sexual do país. Mas quem olha a carteira de identidade dessa morena de 1,80m de altura, cheia de curvas e formas provocantes, no mínimo leva a um susto. Ela se chama Luiz Roberto Gambini Moreira. Na vida, todos a conhecem como Roberta Close, o travesti mais famoso do Brasil. Quando eu era criança, uma vez eu lembro de uma pessoa na tentativa de me ofender, me chamar de Roberta Close. Na época, obviamente, eu não entendia. Eu fui chamada até de Vera Verão, entendeu? Só que hoje, sabendo quem é Roberta Close, isso foi mais um elogio que essa pessoa me fez. Porque se você não sabe, a gente vai falar de uma das pioneiras em muitas coisas aqui no Brasil. Vai falar da Roberta Gambini Moreira, mais conhecida como Roberta Close. Eu fiz uma pesquisa muito grande pra fazer esse vídeo pra vocês. Hoje a gente vai falar da Roberta Close no nosso quadro Quem é essa trans que vocês gostaram muito, que eu fiz com o primeiro vídeo da Igona Moura. Vocês comentaram bastante, falaram que ficou muito legal o vídeo. Então eu resolvi aqui me preparar pra produzir uma série contando, assim, quem foram tais personalidades trans. Como desenvolveram sua carreira e etc. E tudo isso aí que vocês já estão acostumados. Então se você quer saber um pouquinho mais da carreira, da trajetória de sucesso E teve essa modelo e atriz brasileira, que foi uma das modelos e atrizes brasileiras mais famosas na década de 80 e 90. Fica aqui assistindo esse vídeo que a gente vai falar tudo sobre a vida da Roberta Close. Roda a vinheta! Ah, travestis... Travestis, futuristas... Travestis, travestis, travestis... Roberta Gambini Moreira, mais conhecida como Roberta Close, nasceu em 1961, tá bom? Em Santa Catarina e começou a sua carreira de modelo em 1980. Trabalhando com muitas barcas aí, desde o começo que ela começou, ela já foi um grande sucesso. A Roberta sempre chamou a atenção da mídia por ela ser muito bonita, muito feminina, muito simpática, muito fofa, muito alta também. O tamanho dela sempre foi uma coisa que foi colocada em pautas. E ela se assumiu, né, como uma pessoa trans, como uma modelo transexual em 1984. Depois disso, a mídia brasileira ficou muito curiosa e muito em cima da Roberta, acompanhando todo o seu dia a dia. E mostrando como tava sendo a sua vida. Porque ela ser uma pessoa trans causava muita curiosidade na década de 80, né? Na década de 80 e 90, as pessoas ainda tinham muita curiosidade sobre o que são pessoas trans, pessoas transgênero. Ela ainda não sabia nada. Roberta, você é mulher ou homem, Roberta? Eu não sei você. Roberta, meu filho. Pedro, minha querida, fala uma coisa, por que você não vira travesti também? Você gostaria de fazer uma operação para virar realmente mulher? Eu já sou operada pela natureza, não preciso de operação. Em 1984 também, a Roberta Close foi vedete do Carnaval do Rio de Janeiro. Vedete é a figura feminina que tá em destaque em um desfile de uma escola de samba, basicamente. Então ela foi vedete de uma escola de samba. E em 1984, depois dela ser vedete aí desse Carnaval maravilhoso, ela teve o convite de ser capa da Playboy. E ela foi a primeira mulher trans a ser capa da Playboy. A gente só tinha mulheres cis fazendo as fotos, né? A nossa... A Playboy é muito famosa, né, gente? Uma revista assim que eu já ouvi falar muito, mas eu nunca peguei uma na minha mão. Mas a gente sabe que nessa época, todo mundo fazia Playboy. E a Roberta, ela citou o convite. O slogan que eles usavam pra divulgar essa novela era... Incrível! As fotos revelam por que Roberta Close confunde tanta gente. Mas apesar desse clickbait nessa revista da Playboy da Roberta Close, só tinham nudes dos seios. Não tinha ainda nada da parte de baixo do órgão sexual reprodutor. Até porque em 1984, ela ainda não tinha feito a cirurgia de redesignação sexual. Então ela não quis expor o órgão genital. A TV mesmo descobriu a Roberta Close em 1987, quando ela fez uma participação muito importante. E tinha um papel importante também na história da novela. Mandela. É esse mesmo o nome da novela, gente? Estou aqui na minha cola. Mandala. Ela fez a novela na Rede Globo Mandala. E ela foi também a primeira atriz trans brasileira a aparecer em rede nacional. Ali, sendo uma pessoa trans e estando atuando. Então sim, aqui a gente já tem que ela foi pioneira o quê? A capa da Playboy, ela foi pioneira. Se a primeira mulher trans aparecer na televisão, no horário nobre aí, ela foi mais o quê? Ela foi a primeira rainha de samba. Rainha da escola de bateria de samba, escola de samba. Pois é, meu amor, pois é. A bicha é uma badeira. E tudo que eu tô falando, né? Vocês já devem estar vendo alguns vídeos, porque a edição desse quadro aqui é eu estar contando enquanto passa vídeos aí. Enfim, da Roberta Close a gente tem muito conteúdo. Da Igona a gente tinha conteúdo também. Mas da Roberta Close tem muita coisa. Não dá pra citar aqui nesse vídeo o tanto de lugares, marcas e coisas que ela já frequentou, trabalhou, presenciou e viu. Porque realmente nessa década dela de milhões, assim, ela realmente fez milhões, tá? Depois da mandala que a Roberta Close fez, óbvio que a comunidade trans ficou muito feliz, né? Era uma representatividade absurda ter uma pessoa trans. Em 1987, na televisão aberta, entendeu? Então ela começou a ser chamada pra vários outros programas de televisão, talk shows, a fazer entrevistas. Porque a personalidade dela mesmo, e ela sendo muito linda, muito gostosa, grandona, feminina e empoderada, tava causando muitas curiosidades nas pessoas. Então ela começou a ser convidada pra participar de vários programas da televisão aberta. A Roberta participou de vários programas, mas algum deles são. Programa do Chacrinha. A Roberta Close já participou várias vezes do programa do Chacrinha. Ela é realmente uma figura que é notícia, é sensação. E aqui está, nós prometemos ela que está, que foi daqui que saiu a explosão de sucesso de Roberta Close! Eu também já estive na Tailândia, tem bastante. Mas elas lá opinam bem novinhas pela cirurgia. Elas sabem bem o que querem. Elas não ficam pessoas indefinidas. Elas sabem logo que quando elas querem uma coisa, elas vão até o final. E elas são pessoas bem definidas. Os Trapalhões. A Roberta já participou de alguns episódios também. O Xuxa Parque, da Xuxa. A Roberta participou. Enfim, gente, ela participou de muita coisa. Ela fez muita coisa na televisão. Tanto filme, quanto novela, quanto seriado, quanto participação do Zorra Total. Muita coisa a gatinha fez. E só pra vocês entenderem o quão relevante a Roberta Close estava e era nessa época. E ela participou de muitos programas muito importantes, assim. Por exemplo, a Roberta Close foi entrevistada pelo Jô. Programa do Jô, tá bom, meu amor? Em várias ocasiões e ao longo dos anos. Programa do Faustão também. Ela fez várias apresentações e várias... Vários esquemas lá. Ela foi lá, ela respondeu umas perguntas. Ela foi, obviamente, feita como o bote expiatório. O bote expiatório, não sei. Zoológico existencial. Zoológico existencial? Zoológico existencial, Barbic. Zoológico existencial é quando você pega alguém pra ficar tirando dúvidas. A pessoa é só uma fonte, é um Google. Chega, ela pergunta. E aí você tem pau, mas como foi se assumir? Não, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Isso é fazer alguém zoológico existencial, se você não sabe. Roberta, qual é a operação pra você? Foi mais difícil esquecer aquelas três balançadinhas ou aprender a fazer agachado? Pois é, né? Agora pega o pedacinho de papel, é melhor, né? Ela fez o programa do Faustão, ela fez de frente com o Gabi, ela fez de noite com o Danilo Gentili. E essas são algumas só das participações que a Roberta Gozzi teve em programas importantes da TV brasileira, porque ela teve muitos outros. E esses são só alguns dos programas de televisão que a Roberta Gozzi participou, porque ela participou realmente de muita coisa, que se eu fosse listar aqui eu ia ficar um tempão falando pra vocês. Só que qual que era o babado? Apesar de todos esses convites e todos esses programas que a Roberta Gozzi estava participando, todas as vezes que ela ia pra esses programas, as pessoas eram muito insensíveis, preconceituosas, invasivas nas perguntas e na forma que elas falavam as coisas pra Roberta. Porque até hoje muita gente não entende pessoas trans, mas em 1980, 1985, as pessoas entendiam muito menos. Era muito, ai, uma coisa certa, uma coisa certa, uma coisa errada, uma coisa errada. Então muitas vezes as pessoas colocavam a Roberta Gozzi numa posição de botar ela na contra-parede e ficar fazendo perguntas que são super invasivas. Perguntas sobre os órgãos sexual, perguntas sobre o gênero, perguntas sobre o corpo, perguntas sobre tudo que eles podiam fazer. Quando que você decidiu se tornar uma mulher? Eu não decidi me tornar uma mulher, eu nasci uma mulher. Quer dizer, eu nasci uma mulher? Mas é óbvio que uma das coisas mais importantes é que apesar de toda a arrogância, prepotência, preconceito e sensibilidade que as pessoas iam pra cima dela, ela sempre respondeu tudo com uma doçura, numa voz doce, sendo muito educada. Parece até que era como se ela tivesse paciência pra entender que tudo aquilo era muito novo pras outras pessoas. Hoje em dia a gente tá muito mais acostumada com pessoas trans, não tô dizendo que tá bom, mas a gente tá mais acostumada sim. E nessa época era muito difícil. Durante os anos 80 e 90, a Roberta foi também muito perseguida por uma parte da mídia. Por um lado que muitas pessoas queriam saber a história dela, do outro lado tinha a mídia sensacionalista, a mídia que não curte muito, a mídia preconceituosa. Então a Roberta também foi muito perseguida nesses anos de 80 e 90. Ela era chamada de aberração, de várias coisas horríveis. Ela foi muito perseguida mesmo. E apesar de toda essa dificuldade com o preconceito que ela tava sofrendo da mídia também, porque tava dividida. Metade da mídia tinha muita curiosidade por ela e metade da mídia queria mostrar que era errado, que ela não era uma mulher, que ela era um homem, que ela era uma aberração, que não tinha como, que todo mundo ficava sem entender nada, que isso não tinha explicação e não podia. Apesar de toda essa fama que ela tinha, tanto pessoas querendo o bem como pessoas querendo o mal, ela ainda sofria o preconceito institucional das instituições. Ela tentava retificar nome e gênero há muito tempo, só que o Brasil mesmo, vou até ler pra vocês aqui, ó. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que pessoas trans podiam retificar seu nome e gênero diretamente no cartório, sem necessidade de autorização judicial ou comprovação de cirurgia de redesignação sexual. Essa decisão foi importante para a vitória de pessoas trans que há anos vinha lutando por essa conquista. Ou seja, em 80 e 90, não tinha como retificar o nome. Até se você entrasse com um processo judicial, que foi o que a Roberta Close fez por muitas vezes, ele era negado. Ou seja, só faz cinco anos que pessoas trans e travestis podem retificar o seu nome e gênero no documento, sem passar por grandes dores de cabeça, sem passar por complicações. No meu caso, que eu retifiquei o meu nome e gênero super fácil, não tive toda essa dor de cabeça que a Roberta Close teve. Inclusive, uma delas que eu vou listar é aqui, ó. Eu achei uma publicação de um jornal, acredito eu, enfim. Tava na internet, gente. Da Folha. Agência Folha, 19 de 2 de 1997, 8 e 3 de Brasília. MP rejeita mudar o nome de Roberta Close. Segundo o parecer, transexual continua sendo homem. O parecer do Ministério Público, redigido pelo subprocurador Flávio Girão, baseou-se em perícias para afirmar que, mesmo após a cirurgia de mudança de sexo, Close continua sendo um homem. Seu organismo continua a produzir hormônios masculinos. Em 16 de setembro de 1989, a Roberta Close fez a cirurgia de resignação sexual após muitos tratamentos psiquiátricos e psicólogos. E no ano seguinte, ela implorou pela Justiça Federal Brasileira para conseguir mudar os documentos. Mas assim, sinceramente, até hoje, eu não sei que ano exatamente a Roberta Close conseguiu retificar os seus documentos. A Roberta Close foi uma das primeiras trans a lutar pela retificação de nome e gênero. Então, desde os anos 90 que ela vem lutando contra o governo brasileiro para ela conseguir retificar. Mesmo sendo muito famosa, muito conhecida, isso não ajudava ela. As pessoas continuam dizendo, continuavam dizendo que ela era um homem, na cara dela. A Roberta Close fez uma operação, não é mais homem, agora ela é mulher, casou. Só que aqui no Brasil, ela não conseguiu ainda a coisa mais simples, quer dizer, mudar na carteira de identidade, aquela coisa básica, em vez de ser Roberto, é ser Roberta, e sexo, em vez de ser masculino, feminino. Mas mudando um pouco de assunto, que a gente tá falando aqui de coisas tristes, vamos falar um pouquinho sobre a Roberta Close brilhando no carnaval. A Roberta Close teve uma presença muito importante nos carnavais da década de 90. Ela estava no seu auge como modelo e atriz. Ela tava muito famosa, já tinha participado de vários programas de TV. A Abby mesmo já chamou ela 50 vezes. Gente, a Roberta Close era famosa. Ela era uma trans muito famosa no Brasil. Ela era uma personalidade, entendeu? Não é da minha época, eu não lembro realmente de ver ela quando eu era criança na televisão. Mas hoje em dia, vendo os registros, a bicha era famosa. A bicha tava em tudo quanto é desfile, tudo quanto era fashion week, tudo quanto era coisa. Ela tava lá, e ela tava num lugar de elite. Ela estava lá como a convidada mais close que poderia ter, entendeu? Enfim, na década de 90, ela desfilou pra escola de samba do Rio de Janeiro de São Paulo. Ela desfilou pra Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos do Viradouro e Acadêmicos do Salgueiro. Olha só! A Roberta Close, a deusa Afrodite, um dos belos destaques da Escola de Pilares. A Roberta também, ela foi homenageada em um enredo de carnaval de 1990. A Escola de São Bacarioca, Mocidade Independente de Padre Miguel, dedicou seu enredo a ela, intitulando o desfile de Roberta Close, de corpo e alma. No enredo desse desfile, eles contavam todos os preconceitos que a Roberta passou durante a sua vida, durante a sua carreira de atriz e modelo. Como ela superou a transfobia, e hoje em dia, né, no caso, nesses dias aqui, em 1990, ela era uma atriz e modelo trans muito famosa. Pois é, a rainha de bateria de várias escolas de samba. E ela foi a primeira transsexual a ser rainha de bateria das escolas Grande Rio e Acadêmico do Salgueiro, que é um marco muito importante. Pioneira, né, meus amores? Eu selecionei aqui algumas marcas que a Roberta já trabalhou, já desfilou, ou já fez publicidade. E são marcas, assim, pra vocês verem como a gata em 1980 e 1990 já era babadeira. Ela trabalhou com Yves Saint Laurent, ela trabalhou com Thierry Mugler, ela trabalhou com Christian Dior, ela trabalhou pra Guy La Roche, Pierre Cardin, L'Oreal, Revlon, Clayro, e mais um monte de marcas brasileiras e internacionais que se vincularam a ela por algum período, por algum momento. Ela já fez muito comercial de muita coisa. E atualmente, desde 1988, a Roberta é casada com um empresário suíço chamado Roland Granacher. Em 1990, ela decidiu deixar o Brasil pra ir morar em Zurich, na Suíça, com o seu amadinho. Ela passou a frequentar rodas da alta sociedade europeia por lá, mas continuou trabalhando com os seus trabalhos de modelo e de publicidade pra cá, pro Brasil, enfim, vindo aqui de vez em um. Em entrevistas, ela revelou que não tem vontade de voltar a morar no Brasil por causa da mídia muito sensacionalista, que realmente deve ter traumatizado ela, por causa do preconceito das pessoas. Mais recentemente, ela esteve aqui no Brasil, ela participou do programa Altas Horas do... O nome daquele querido, tudo bom? Roberta, você acha que você está voltando a um programa de auditório, a gente teve nos anos 90, não é? E as pessoas ali, elas eram curiosas e ao mesmo tempo te viam, às vezes, como uma figura engraçada, diferente. Não, eu não acho que não, porque... Bom, eu sei que tu fala, eu comecei, a primeira vez, foi de Flávio Cavalcanti, passei pro Chacrinha Hebe. Mas ela participou do programa Altas Horas e também foi em festas luxuosas no Rio de Janeiro. Teve uma festa do Baile da Vogue no Calpacabana Palace que a Roberta Clouse estava presente. Enfim, hoje em dia, ela está aí viva, falando ainda. Ela continua com a mesma voz doce de 20, 30 anos atrás, porque eu fui ver ela no Altas Horas e fui ver os vídeos antigos dela, ela continua com a mesmíssima voz. Ela está linda também, belíssima. Eu gosto muito da Roberta Clouse estudando pra fazer esse vídeo, eu achei ela muito icônica. E eu não sei como teve paciência realmente pra lidar com tudo isso, mas ela é uma figura trans que realmente ocupou muitos espaços. Então, é muito legal a gente poder falar dela, poder lembrar dela, poder ver como ela é uma coisa muito importante pra nossa cultura de mulheres trans e travestis. Afinal, ela foi uma travesti muito famosa no Brasil. Ela ocupou muitos espaços de extrema visibilidade, entendeu? Então, é isso, cara. Por mais que ela seja redesignada e ela fez isso bem cedo, muito metade, metade da carreira dela ela ainda tinha pau, entendeu? Não que importe ela ter pau ou não, mas enfim. Se você gostou desse vídeo, deixa like aí, por favor. Me segue no meu Instagram se você não me segue ainda, que é barbite do Brasil. Lá eu sempre posto tudo da minha vida. Então é isso. Se você gostou desse vídeo igual você gostou do vídeo da Egonia, deixa muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E se você quer mais um vídeo de quem é essa trans, deixa aí no comentário quem você é que eu falho. Eu tô pensando em falar em Luana Muniz agora, tá, meu amor? A rainha da Lapa lá em Rio de Janeiro. Mas eu aceito sugestões também. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve, manda pro seu amigo, pra sua amiga travesti. Vocês sabiam que a Roberta Close tem uma sobrinha que é travesti também? Embora em Rio de Janeiro. E ela é minha amiga. Aquelas... Não somos tão próximos, tá? Sim, pois é, gente. A travesti teve uma sobrinha travesti, porque é realeza, entendeu? É isso, gente. Um beijo, um queijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu fui... Acho que as pessoas devem refletir. Todas devem ter um sonho, porque senão não começava esse caminho. Todas, no fundo, têm um sonho de ser mulher. E todas que me atiram a pedra, atiram porque tem um pouquinho de magro, porque no fundo todas estão, senão não começaria essa vida.